Quando eu andava às madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Veio um lugar pra onde você brilhou no meu viver Agora quem me vê não me conhece mais Eu vou deitando, eu venho mais Tenho você Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer Não mando mais viver apenas por viver Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer